Quando vem um convidado especial como você, a gente liga pra alguém pra deixar o cara nervoso. E você me deu o telefone aqui do Guimarães. Guimarães. Ele é o quê? Compositor? Ele é compositor. Na verdade, ele não é compositor. Ele é amador de compositor, né? Ele criou alguns sambas pra um bloco de carnaval que eu tenho. Eu e meu amigo Fabiano, nós temos um bloco e ele fez alguns sambas, né? E nunca foi usado. E nós nunca usamos o samba dele, né? Então eu vou pedir pra ele fazer um sambirredo aqui. Tem um tema muito bom pra esse sambirredo dele. Vamos ligar pra ele aqui. É o Guimarães. Vamos lá. Ligar aqui do nosso telefone da Consenter. Que eu comprei na Consenter. É a Consenter Vivo. O melhor telefone que existe. Alô? Alô? Olá, Alô? Eu gostaria de falar com o Guimarães. Ele está dirigindo. Quem quer falar com ele? Diga que é o Nelsinho. Eu sou do Escola de Samba aqui do interior do Espírito Santo. E eu queria contratar ele pra fazer um sambirredo pra gente. Você quer contratar ele pra fazer aqui um samba pequeno? Um samba enredo, minha amiga. Ele não é compositor. Ah, um samba. Um samba enredo. Ele não é compositor? Ah, sim. Liga pra ele. Vai ter uns 20 minutos. Ele vai estar em casa. Aí quem sabe ele faz esse samba enredo. Não dá pra parar o carro e conversar comigo um minuto só, não? Pra gente entrar num acordo aqui? Não. Não dá, não. A gente tá na estrada. Só quando chegar em casa também, ele tem que pensar. Ele tem que analisar, conversar. Tempo vai ter, né? Ah, então eu vou atrás de outro compositor. É muito difícil. O cara é muito complicado, muito estrela. Eu vou atrás de outro compositor, então. O cara não é nem famoso. Não quer nem atender o telefone? Não, mas você tá mal informado. Os samba dele são até outros sucessos. Você tá mal informado. Não, pelo contrário. A senhora que tá botando banca num cara que não tem fama, que ninguém conhece. Aí eu tô ligando pra ajudar o cara e a senhora... Alô? Como é o negócio, mãe? O cara, quer dizer que ele não vai falar comigo, mas ele canta um pedaço de um samba que ninguém nunca ouviu falar? E ele dirige com a boca? Ele dirige com a boca, é? Ô, meu amigo, eu tô querendo lhe contratar, eu consegui o seu telefone aqui com o Robertinho Damug e você não tá nem querendo atender o meu telefone, cara? Não, não, o que é isso, cara? Eu... Não, eu liguei pro seu celular, que o Robertinho Damug me deu o seu celular. Eu tenho escola de samba no interior. Aí eu gostaria de saber quanto é que você cobra pra fazer um samba pra gente. Não, 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 pra vocês, porra. A fissura é chegada, tudo tem nada de samba. Hã? O enredo é fissura. Hein? Fissura. Fissura? É, fissura anal. Fissura o quê? Não entendi. Fissura anal. Fissura anal, o senhor nunca teve, não, por acaso? Esse tema já é um pouquinho pesado, porra. Mas é pesado por quê? Tem que analisar mesmo. Não, então, assim, vamos simplificar. Hemorródea. O senhor já teve hemorródea? Como é o negócio, rapaz? É o quê? Hemorródea? Você vai rimar com o quê? Tu é um compositor muito ruim. Dá licença que eu não vou mais perder meu tempo com tu, não, viu? Pelo amor de Deus. Um abraço pra tu. Ele tá com dificuldade de compor esse samba? Os meninos aqui conseguem coisa mais rápida. Vamos lá, hein? Um, dois, três e... Mamãe, estou passando mal. Eu descobri que tenho fissura anal. Mamãe, estou passando mal. Eu descobri que tenho fissura anal. Samba, enredo em homenagem ao nosso grande Iata Fissura. É isso aí. Câmera bem fissurada. O nosso cinegrafista aqui. Então...